Olá, boa noite. O VAC Live 3.0 foi lançado e os cheaters estão tendo muita dificuldade de jogar no CS2. O que esse cara tá fazendo, velho? O que é isso, cara? Como que não toma ban, mano? Como que não toma ban, velho? Falou que o de revolver tá chegando aqui, galera. Acabou. Acabou. Quem que tomou ban, afinal? A segunda partida. Pelo menos tá pegando, galera. Pelo menos tá pegando, pessoal. Com a mais recente atualização do CS2, que saiu na última segunda-feira, além de binds de script e snap tap terem sido proibidos, causando uma expulsão instantânea da partida, um novo anti-cheat foi lançado pela Valve. Na verdade, o que chegou foi a versão 3.0 de um antigo conhecido. Tô falando, obviamente, do VAC Live. Agora promete ser muito mais eficaz contra trapaceiros no jogo. Vários clipes já estão viralizando, mostrando pessoas sendo pegas no pulo. E hoje eu entrarei no CS2 Free, que normalmente é um lugar infestado de hackers para ver se... 1. O CS está mais limpo de cheaters? E 2. Cheaters, de fato, estão sendo banidos durante a partida? São essas as respostas que eu irei buscar hoje. E pra vocês que jogam no CS Free, porque não tem condições de comprar o CS Prime, assistam o vídeo até o final, que eu vou fazer a boa pra alguns de vocês. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Fala, galera! Beleza! Mano, eu tô jogando no CS Free. Tipo, faz tempo que eu não... Transa nessa porra! Não entro no CS pessoal que não tem Prime, né? Mas vamos ver se tá diferente. Esse daqui já tá vindo pra baixo, assim, meio esquisito. Esse daqui vai me beitar. Primeiro, tá vindo bem, fora. Corre, corre. Matei dois aqui. É, os caras, se fossem hack, já teriam me matado ali, velho. Com certeza. Eles não iam fingir. Ok, tem mais dois vivos, hein? Caraca, os malucos tão lá na B, velho. Laguei. Porra da internet. Hum, todo mundo lagou, eu acho. Nossa. Lagou. Presta atenção, não banga, não faz granada que eu vou ensinar um bagulho pra vocês. É a banquiquica. É a banquiquica, ó. Mano, ele não ficou cego, mas... Caraca, pedi pra não bangar, galera. E lá, alto e na caverna. É louco. Pode ficar aí, pode ficar aí. Não. Mano, tá quebrado o jogo. Foi o lag. Foi o lag, foi o lag. Abre no clique, abre no clique. Não, mas aí o clique foi há dois anos. Boa. Aí, aí, porta aí, porta aí, porta aí. Calma, deixa o cara jogar, velho. Valeu. Procederam o game do PLMF, aparentemente não. Vou ruxar, galera. Não tem muito o que fazer, não. Pessoal, time lá tá com um a menos. Tadinho, velho. Mano, como assim? Eu matei o cara e ele não olhou pra trás. Ele cagou pra mim. Pessoal tá perdido. Onde é que eu tô? Vem aqui. Bom viado. Ó, flash do homem. Tem uns caras aqui. Tá jogando o granada. Segura. Fazer uma play. Mano, tadinho, velho. Os caras começaram ontem, velho. Cegueira? Será que esse outro tá na base? Ah, não. Tá com o verde ali. Eu laguei de novo. Olha onde eu já tava. O que que é dormir mais cedo aí, velho? Vou fazer o verde dormir mais cedo, ó. Presta atenção. Dá um pause aí, rapidão, minha esposa. Tá chamando ali. Ah, a gente tá de sacanagem. Ah, os amigos perceberam. Um mais um. Binei. Pessoal novato, começando. Normal, né? Mas não tem nenhum cheater. Isso que é bom. Boa, boa. Linda. Isso foi maravilhoso. Pô, vocês poderiam se inscrever no meu canal aí? No YouTube? Cachorro 1337. Cachorro? Isso. 1337. 1337. 1337 porque... Eu já comi 1337 mulheres. Nossa, então tinha que ser mentiroso 1337. Assim, ó. Contador de história, 1337. É, é verdade, pô. Tô falando. Nossa! Olha o que o PC fraco fez. Cagou. Ele tá aí, ó. Vocês vão... Vamo pegar na faca, vamo pegar na faca. Pegar na faca não, pegar na faca. Aê, boa. Vem cá, vem cá, vem cá, over. Aqui, aqui, aqui. Abaixa aqui, ó. Agacha aqui, ó. Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui. Agacha aqui, irmão. Aqui não, ali naquele canto ali, ó. Ali onde eu tô atirando. Onde eu tô atirando. Ó, pega uma flash. Tem flash? Mira ali, ó. Mira ali, ó. Agora chupa a minha caceta, bem gostoso aqui, ó. Desse jeito. E ele fica, hein? Se você é gay, assuma, porra! Pessoal tá entrando B, pessoal. Pessoal, entrou B, pessoal. Tá bem aqui, galera. Preciso da ajuda. É isso. Tá de uau. Não tô, velho. Juro que eu não tô, velho. Juro que não. Olha, meu amigo, ele passou um programa aqui que ajuda demais na jogabilidade, velho. Eu aperto uma tecla, o L, e enquanto eu tô segurando o L, os inimigos aparecem por trás da parede. Mas isso é bom, hein? Dá banão. Não, 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 não. Caras vão entrar aqui na A, pessoal. A B tá dominada. Tô aqui. Eu devo entrar, inclusive. Não entra. Aqui tá. Tá banana, pô. Desde que você tá jogando a ponta aqui. Pô, esse aqui é visão. Esse tabi não tá banana. Ele não é tá caçando ele aqui. Sem brigas, pessoal. Eu quero harmonia nesse time. É a última vez que eu vou falar. Vai, Maurício. Mata um aí até o final da partida. Mano, deu dó. O cara andando no chiu. O pessoal tá começando. Lembrando que eu não tô esmurfando, tá, pessoal? Isso aqui nem patente tem. É porque é o CS de graça. Então, por ser o CS de graça, normalmente é a primeira experiência que muitos aqui estão tendo com o jogo, né? O pessoal joga a versão free antes de comprar. E aí, por consequência, a gente acaba pegando muitos novatos, muitos iniciantes. Pô, passou nas minhas costas aí, velho. Pega aí, pega aí, Ed. Não, esquerda, esquerda, esquerda. Não, 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 não. Meio, 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 meio. Isso, perfeito. Aí tá mirando bem. Vai tomar de costas já, já, mas tá sonhando. Boa. Valeu. Salvou, viu, Phil? Ah, no tapete aí, ó. Boa, bela bang. Que é uma smoke, na verdade. Boa, 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 boa. O PC fraco tá achando que eu tô de hack, velho. Por que eu não tô, PC fraco? Eu juro pra você, mano. Espero que esse vídeo chegue até você, cara. Não precisa se estressar nem se decepcionar com o game. É, ó, o PC fraco me pegou. Vai, Maurício. De lado, Maurício. Faz a primeira aqui, o Maurício. Maurício! É, agora já era, velho. Costa, suas costas. Suas costas, 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 costas. Atrás de você. Não, não precisa... Moca não, não é pra trocação, velho. Esse aqui, ó. A mãe de você. A sua mãe, aquela galinha. A mãe do Paulinho. Essa galinha não é a mãe dele, não. A mãe dele é a galinha mais gorda. Ó. Tá falando de mim, caralho. Corri. Informações do último. Ó o que eu vou fazer. É em cima da caixa aí, do lado esquerdo. Ó a faca, atrás, atrás, atrás. Pega, pega atrás, atrás. Faz barulho não, faz barulho não, amarelo. Faz barulho não, amarelo. Para de correr, caralho. Ele vai matar o serrido. Tira a cara. Pega ele, coisbão. Deixa ele caçar, deixa ele caçar. Ah, é bom ver isso aí, ó. Faz barulho. Mano. Vai, mano. Vocês estão com medo? É só entrar aqui, ó. Faz uma pop. Come ele, irmão. Amarelo, come ele. Boa. Aí o servidor dá gol de novo. Tá uma merda. Atenção nisso, ó. Primeiro eu vou fazer uma banca aqui. A smoke, no caso, né? Esse aqui morreu. Tem dois aqui, hein? E aí, vocês vão me ajudar? Ó. Tem mais um, hein? Tem mais um, hein? Boa, Edinaldo Pereira. Peguei, peguei, peguei. Boa, 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 boa. Peguei, peguei, peguei. O último é na faca, hein? O último é na faca, hein? Não pode matar se não for na faca. Ele tá aqui na base, ó. Tenho quase certeza. Abaixa aqui, rapidão. Ó, ele tá aqui na base, tá aqui na base. Na faca, mata na faca. Pega na faca, amarelo. Porra. Vai, amarelo, seu porra. Na faca, irmãozinho. Valeu, 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 valeu. Boa, boa, ó. Inferno, safe. Ancientizinha, gosto e gosto muito. Será que é servidor brasileiro? Brasileiro, ó, cavalos. Os caras tão loucos aqui, né? E aí, galera, eu estou na B, hein? Pode locutor, mano? Você tá falando com um cachorro, um 337, cara. Que isso, mano? Parece a voz do cachorro. Isso, ferrou. Quem tá de hack? Tem A, tem A. Quem tá de hack? Quem tá de hack? Tem um cara com a porra de uma revólver aqui. Ih, rapaz, tem hack mesmo. JM, já vou denunciar. Já vou denunciar. Tá de hack, tá de hack. Tá de hack mesmo. Ah, puta que pariu. Aí é osso. Aí é osso. A segunda partida, mano. Não, galera, não tem nem dúvida. O cara tá chutado mesmo. É, Lê. Tamo juntos. Ai, que jogo bosta, né, Lê? Os caras não tá vindo, né? Fica a base, nem luta, nem luta. É, é hack. Os caras... Galera, ele vai ser banido. Vamos denunciar que eu confio que ele vai ser banido. Ó o nick do verde. Como é que é, pai? É o cachorro, mano. E aí, irmão? Puxa. 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 Galera, segunda partida. O que a primeira foi legal, a segunda, mano... Ah, a minha tá lagando ainda o servidor, velho. O Jamais Store também é cheater, velho. Deu um azar, cara. Ainda bem que ele é ruim, hein? Nossa, eu nem apareci! Você é louco? Bora, bora. Ó o nick do mano. Pinto do XJ, com todo respeito. Ó o nick do irmão. Com licença, parceiro. Esse cara tá estranho. Esse cara tá estranho. Mano, calma aí, gente. Pinto do XJ tá esquisito. Tá bem esquisito também. O Jamais Store não temos nem dúvidas. O JM também não. Mas no nosso time também há um suspeito. Aqui Live 3.0 tá pegando, não? Ó, ó, tô falando que ele é suspeito, galera. Eu sei. Não, não é possível isso. Vamos ver qual... É, ele... O nosso time também tá cheatado aqui, galera. Meu pai amado. Eu caí no meio de um HVH, velho. Pô, quando eu tenho a oportunidade de jogar com o cachorro, eu vou perder isso. Gente, ferrou aqui, tá? Ah não, mano. Eu nem apareci. É, são cinco cheaters do outro lado, velho. Aqui acabou, tá? Pô, velho. Que chato, mano. Cara, que bad, velho. Muita bad, velho. Pinto do XJ também, ó. O que esse cara tá fazendo, velho? Que que é isso, cara? Como que não toma ban, mano? Como que não toma ban, velho? O aluco de revolver tá chegando aqui, galera. Acabou. 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 Quem que tomou ban, afinal? Na segunda partida. Pelo menos tá pegando, galera. Pelo menos tá pegando, pessoal. Pelo menos tá pegando. Mas quem tomou ban? Quem que foi que tomou ban, afinal? Mano, quem que foi que tomou ban? Todo mundo tomou ban? Pelo menos o VAC Life 3.0 tá pegando. Pessoal, o CS Free não tá legal. Eu vou dar pra vocês uma parada agora, mas eu quero de verdade contar com a honestidade de vocês. Quem não tem uma conta Prime, apenas quem não tem, quem não tem condições de comprar, ah, comenta aí por que eu te devo dar uma conta Prime no CS. Se você já tem uma conta Prime, mano, não comenta, tá ligado? Ah, mas eu quero pra Smurf, eu quero pra jogar com os meus amigos de patente mais baixa. Não, mano. Você já tem. Vamos deixar essa promoção pra quem precisa. Então, se você gosta dos vídeos, quer muito jogar CS ou tá sofrendo com o CS Free e não tem condições de comprar uma conta Prime, utilize a aba de comentários para contar um pouco sobre a sua história dentro do jogo e o porquê eu te dar uma conta Prime. Eu vou dar pra um, dois, três, talvez quatro, cinco. Quem eu senti no coração que eu tenho que dar, eu vou dar. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, aqui no canal do Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. Só que mesmo inscrito e mesmo com o seu ativado, passe aqui no período da tarde e também no período da noite. Porque não é sempre que o YouTube notifica, então vamos contar, né, com o YouTube. Tamo junto, valeu, rapaziada. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Back Live, funcionando. Então, próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau, tchau.